Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo o canal Zé de Som. Pessoal, eu tô aqui na PR 218, sentido a Ribeirão do Pinhal. E pedindo pra vocês também, pessoal, vocês serem membros do canal Zé de Som. Uma maneira de você estar ajudando o canal, a gente fazer vídeo, né? A crescer. Ajuda com a quantia que vocês quiserem. Se vocês quiserem ajudar com o Pix também, a gente também agradece. Tá bom, pessoal? Fica na descrição aí. É fácil de ajudar o canal Zé de Som. Espero que vocês gostem, né? Seja bem-vindo o canal Zé de Som. Tô na PR 218, sentido a Ribeirão do Pinhal. Tá bom, pessoal? Abriu um pouco pra o motoqueiro passar, mas o motoqueiro não quer passar, não. Tá certo ele. Tô mostrando um pouquinho da paisagem da estrada pra vocês. Espero que vocês gostem. Talvez vai ficar um pouquinho tremido, pessoal. Eu não sei por que fica chacuará. A câmera treme muito. Eu não sei só o suporte. O que é, né? Que não segura direito. Mas a gente tentou o máximo pra melhorar já. Tá bom, pessoal? Tô chegando em Ribeirão do Pinhal. Tô chegando em Ribeirão do Pinhal, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Tô entrando já dentro da cidade, já de Ribeirão do Pinhal. Beleza? Ah, o motoqueiro sumiu. Acho que entrou ali. Seja bem-vindo ao canal Zé de Som, né? E também, pessoal, seja membro do canal Zé de Som. Enquanto vocês não forem membro, eu vou estar sempre lembrando vocês. Tá bom, pessoal? Primeira lombada da cidade. Pessoal, eu tô procurando gravar uns vídeos bem curtos. Que é pra não enjoar vocês, né? Pra vocês assistirem o vídeo aí. Pelo menos a metade do vídeo, pessoal. Uns 90%. Não assiste o vídeo. Às vezes só olha e não assiste e não deixa aquele joinha, né? Não faz nada. Não sei por que, né? O vídeo meu não é tão ruim assim. A gente procura fazer o melhor pra vocês. Então, eu tô passando por dentro da cidade de Ribeirão do Pinhal, pessoal. Gostaria de mostrar um pouco da minha passada por aqui. Cidade de Ribeirão do Pinhal, cuidado, senhor. É bem tranquilo, pessoal. O pessoal vai atravessando a rua, assim, nem olha. O pessoal vai pegar um trechinho aqui que o pessoal tá de frente. Talvez vai embaçar um pouco a filmagem. Pessoal, se inscreva no canal. Os edicionam aí também, né? Compartilhe o vídeo, comenta aí se você gostar de comentar. Se não gostar, se não gostar, mas se inscrevendo e dando aquele joinha, ajudando no pix, já vai ser muito bom. Beleza, pessoal? Tô passando pela cidade de Ribeirão do Pinhal. Eu acho que é uma cidade que deve ter... Eu não sei não, mas não pesquisei direito, mas deve ter uns 12 mil habitantes, pessoal. Tem uma casa pra vender ali. Bem legal. Tem bastante... É, barzinho, barzinho e lanchonete, né? Fala. Beleza, pessoal? Vou passar aqui no posto de gasolina. Vou encerrar esse vídeo por aqui. É um vídeo bem curto, tô na cidade de Ribeirão do Pinhal. Um abraço a todos. Todos fiquem com Deus. Nós nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Talvez aqui na PR, na 436, eu acho. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Todos fiquem com Deus. 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 Obrigado.